Marroca saiu a nova temporada, agora já assisti o episódio 1 que por sinal tá muito incrível, tá realmente muito louco e eu tô aqui pra comentar as minhas impressões que eu tive desse episódio, vai ser um vídeo bem legal, um vídeo bem rapidinho que eu espero entregar realmente de fato tudo aquilo que eu senti sobre esse episódio, que eu achei enfim, você vai gostar bastante, já vou pedir aqui embaixo o like, é muito importante, ele vai me ajudar pra caramba pra você que é novo e é a primeira vez assistindo o Kronos Animes e gosta de animes, gosta de notícias, curiosidades sobre os animes recomendações de mangás e muito mais, se inscreve no canal, tem bastante conteúdo que você vai gostar bastante e se você gosta do meu trabalho aqui no Youtube, vira um membro, me apoie, além disso quando você vira um membro você ganha recompensas como vídeos, além de muito mais que você tem de recompensa aqui dos membros do canal é só você clicar ali no botão seja membro que você vai ver todas as recompensas que temos além disso você vai estar ajudando o meu trabalho aqui no Youtube Bom, esse episódio aí foi o episódio 1, começando essa nova temporada, aquela episódio de introdução o episódio de introdução ele tá ali realmente pra explicar pra gente o que tá rolando, o que vai ser a partir daí e a gente acaba já vendo ali que ele acaba acontecendo já de início uma situação onde tá ali Magos correndo atrás de um outro cara que aparentemente parece que ele não tá assim, um pouquinho sabendo sobre si próprio uma coisa assim mano, é complicado de realmente entender logo de início só que de uma maneira que a gente consiga entender resumindo é simples, no caso é uma caça aos Magos existe a caça às bruxas, mas no caso aqui é a caça aos Magos que até mesmo o Tatsuya ali acaba explicando sobre isso então eles estão atrás ali basicamente desses Magos que a gente pode dizer que são Magos irregulares pelo menos é o que dá a entender é claro, evidentemente que esses Magos são Magos que estão fazendo alguma coisa errada ainda assim ainda não foi explicado realmente o real sentido do que esses Magos estão fazendo só dá pra realmente ter uma ideia que eles estão fazendo algo errado só que essa questão toda aí tem um problema que acaba chamando a atenção é que o Japão ele não pode ficar sabendo disso no caso o Estados Unidos ele tá envolvido nisso pra conseguir aí resolver esse problema mas eles não querem contar aí que entra no caso a comandante Lina que é uma pessoa assim estranha né que no caso a gente acaba ali conhecendo ela de cabelo vermelho só que aí quando ela tira a máscara aquilo ali muda né realmente aquilo ali foi bem incrível eu não esperava que isso fosse acontecer até porque quando eu vi no caso aquele preview né que era um pequeno trailer dessa temporada que mostrava simplesmente ela não mostrava ela de verdade sabe que ela é louro e essas coisas então acaba sendo aí uma coisa bem legal pra quem não conhece ela só conhece ela como a comandante de cabelo vermelho e tudo mais então acaba sendo um disfarce pra ela que ninguém iria reconhecer só que parece que deu tudo errado quando eles estão lá na escola o Tatsuya já sabia de tudo sobre ela inclusive que ela é uma comandante e que ela é a carta na manga dos Estados Unidos dessa empresa lá em específico não os Estados Unidos em si mas a empresa em si lá que tá envolvida nisso que dá a entender que a empresa dela é uma empresa do bem pelo menos é o que dá a entender a gente pode estar errado ao decorrer da história mas por enquanto é o que dá a entender então ali nesse primeiro episódio a gente acaba não vendo muita coisa além de ela introduzindo na escola já que a outra garota vai ir pra um intercâmbio esse intercâmbio aparentemente parece que foi armado pra que essa comandante, a Lina pudesse entrar disfarçada e inclusive ela tá atrás do próprio Tatsuya ela quer saber um pouquinho mais sobre ele o porquê dele ser irregular só que o disfarce dela é tão nojento que realmente acaba sendo óbvio o porquê do Tatsuya conseguiu saber logo sobre ela então ali a gente acaba vendo que ela acaba tendo algumas perguntas pra ele e ele já sabe né qual é dela tudo que é dela, ela acaba até chegando a tentar e assim forçar ele a usar a força dele poder ou algo assim então ele acaba desfiando daquilo que ele diz que poderia ter machucado ele de verdade e aí que enquanto esse episódio está ocorrendo tem uma cena engraçada lá no início que chama no caso a atenção da irmã do Tatsuya que sinceramente eu não sou a favor desse incesto então ela tá ali e acaba ficando meio com raiva porque ele tá interessado na Lina que ela lá no início quando ela tá usando aquela roupa que chama atenção até eu ficaria assim curioso então ali foi bastante engraçado eu dei pra rir bastante eu não sou a favor desse incesto mas enfim mano aí que acaba basicamente o episódio ali com a Lina tendo um problema que ela foi avisada pelo no caso o cara que obedece a ela que segue a ela e ele tava avisando ali que os superiores avisaram que tinha esses magos lá no Japão mais especificamente em Tóquio então ela tinha a responsabilidade de dar conta deles deixando essa missão essa primeira missão de saber mais sobre o Tatsuya pra dar conta desses caras e aí que tá mano tudo já sabe tudo já tá sabendo o Tatsuya já tá sabendo de tudo quem ela é e isso acaba sendo bem legal acho que realmente já começou um episódio bem legal pra essa nova temporada que inclusive a gente termina esse episódio com aqueles caras lá que dá a entender que são os magos que eles estão atrás dando bastante problema e assim termina esse episódio foi um episódio bem legal eu vou deixando claro esse aqui não é vídeo de análise nem nada do tipo caramba eu tenho engajado aqui mano falando muito não dá certo então é um vídeo só de impressões do que eu achei desse episódio que inclusive eu gosto bastante de Marroca é um anime que realmente me deixa com um hype danado quem acompanha as lives que a gente tem aí no canal sabe muito bem que eu falei bastante sobre esse anime mas enfim as minhas impressões foram essas comenta aí nos comentários as impressões que você teve desse primeiro episódio vai ser bem legal trocar uma ideia com você deixa um like embaixo vai me ajudar principalmente eu saber que você gosta desse tipo de anime aqui no canal porque eu trago mais frequente aqui no canal toda semana todo episódio eu trago aqui pra vocês vocês vão gostar bastante então se inscreve aí ativa o sininho também no canal pra não perder assim que sair um novo vídeo você vai ser avisado enfim muito obrigado por ter que ir e eu vejo vocês no próximo vídeo caramba mano agora eu tava vendo deu 6 minutos e eu pensando que eu já tava ali falando mais ou menos há uns 10 minutos cara é isso é coisa de doido velho é coisa de doido porque as vezes eu acho que eu tô falando muito mas as vezes eu acho que eu tô falando pouco só que eu tô falando muito e agora eu vou ficar eu tenho que ficar aqui até ajudar os 8 minutos porque você sabe né mano o youtube é assim é um saco velho agora eu tô eu não tô com a minha iluminação de sempre minha iluminação cara eu fui ligar velho minha iluminação ela não quis pegar velho eu falei mano o que que aconteceu aqui velho sorte minha que eu tenho uma iluminação extra só que essa iluminação velho é um saco porque ela esquenta muito velho aí se nossa mano pra quem mora no Rio principalmente faz aquele calor desgraçado velho é mano é triste velho tô esperando aqui dar uns 8 minutos porque enquanto isso eu vou aqui ver o que que tem de bom aqui computador até a gente dar os 8 minutos tem bastante anime nessa nova temporada vocês tão vendo aí os animes que tá saindo no canal velho tem bastante anime que tá saindo no canal velho ó saiu Damat que eu postei hoje no dia 3 vocês devem tá vendo esse vídeo no dia 4 é saiu também o Garashi né que é o reboot muito legal também por sinal é teve vídeo há dois dias atrás é de quarta temporada de Oregaro se vai ter ou não mas bem legal inclusive também lancei essa semana aí a semana passada vídeos sobre chances de nova temporada dos animes da temporada anterior vocês viram velho porra velho tem bastante conteúdo legal vocês vão gostar velho deu 8 minutos finalmente velho deu 8 minutos muito obrigado e agora eu já posso me retirar graças a Deus velho graças a Deus e aí e aí